Viviane Araújo celebrou o aniversário de seu filho Joaquim, que completou dois anos nesta última sexta-feira, 6 de setembro. Ela publicou um vídeo em sua rede social e na legenda escreveu Dois anos do amor mais puro e verdadeiro que existe. E eu e seu pai agradecemos a Deus todos os dias pela sua vida, filho amado. Que ele te proteja, te ilumine e te guie sempre pelo caminho do bem e do amor. Que você cresça sempre com essa alegria que nos contagia a cada dia quando você acorda. Seja sempre muito feliz. Te amamos infinitamente. Força! Um, dois, três, e já! Ajuda! Ajuda o amigo! Eeeeeee! Calma! Cadê o Ninho? Que legal! Que legal! Dá tchau pra ele, pessoal! Tchau! Tchau! Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de... Pro Joguinho é tudo ou nada! Parabéns pra você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida 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 Legenda Adriana Zanotto